Ei, você, escuta Você nunca vai ficar desamparado Mas aonde eu ordenar tu ir, não se desvie Para que prudentemente eu possa te guardar Te proteger de tudo aonde tu pisar E nem o farol não vai te ver passar Há tantas batalhas te enviarei Mas tu não vai estar sozinho Sou eu teu Deus que cuida de você E vou estar no seu caminho Não, não desanime Não se desespere A última palavra vem do céu Não, não abaixe a cabeça Não beca a fé Deus vai fazer com você Como fez com Josué Há tantas batalhas te enviarei Mas tu não vai estar sozinho Sou eu teu Deus que cuida de você E vou estar no seu caminho Senhor, não, não desanime Não, não desanime Não se desespere A última palavra vem do céu Não, não, não abaixe a cabeça Não, não abaixe a cabeça Não, não peca a fé Deus vai fazer com você Não, não desanime Não se desespere A última palavra vem dos pés